Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro D'Angelo, com mais dicas de RPG. E hoje, esse é um vídeo exclusivo para o evento Genkidama, lá em Akidawana, no Pantanal. Com o convite do Heitor, eu agradeço muito o convite e espero que o evento, esse evento de RPG, parece que é o primeiro evento da cidade, né, espero que tenha bastante sucesso e reúne muitas pessoas lá, ok? Como o nome do evento é Genkidama, eu vi que o pessoal gosta de anime, então eu pensei em fazer um vídeo sobre adaptar, adaptando animes para RPGs, né? Eu já mestrei muito RPGs em cenários de anime, adaptando regras para cenários de anime, já mestrei Naruto RPG várias vezes em eventos, né? Então, aqui algumas dicas para quem quiser usar ou pegar um anime que assistiu e tudo, e para poder utilizar no seu jogo e também é uma forma muito boa de você, em eventos de anime, você cria uma mesa com RPG de anime e você divulga, assim, o hobby, divulga o RPG para pessoas que nunca tiveram contato com o jogo, né? Que é um jogo bem legal. Então, primeiro, quais são os estilos de adaptações? Existem vários estilos de adaptações de anime para RPG, coisas que você pode fazer, né? Eu pensei em dois básicos que seria, uma, a recriação de episódios, onde você recria episódios da série no RPG, né? Eu já vi muito aqui em Belo Horizonte, lá no País Magabeiras, tem vários grupos de anime que fazem recriações de episódios, que é um tipo de role-playing, né? Um tipo de live action, assim, apesar de não ter o aspecto de jogo de quem ganha e quem perde, mas eles reatumam e interpretam os personagens famosos das séries, eles filmam e tudo, recriam os episódios, né? Então, esse seria um estilo de interpretação, que você pode fazer um jogo ou não, e o outro seria a criação de novas histórias. Então, você usa o cenário de anime, usa os personagens, os inimigos e tudo, e recria as histórias, ou conta a mesma história de uma maneira diferente, né? Usando ou não os personagens da série, né? Há muito tempo atrás eu publiquei uma adaptação para a Supernatural, para o sistema Storytelling, né? Deve estar aí na internet, e nessa adaptação a minha ideia era criar que o jogador, que os grupos criassem novas histórias. Mas você pode fazer recriação de episódios ou criar novas histórias. Então, você decidiu, nossa, tem um anime muito bom, aquilo que eu assisti, que eu quero jogar, né? Eu quero jogar no mundo do Naruto, eu quero jogar no mundo do Berserk, que é um anime meu favorito, que eu adoro, né? Ou então do Suor da Arte Online, que é um anime que eu estou assistindo agora, eu estou gostando bastante, né? E você quer jogar naquele cenário, você curtiu o cenário, quer jogar aquilo. Então, o que é a primeira coisa que você tem que fazer? Primeiro, é escolher um sistema de jogo, ou, quem sabe, até criar um sistema de jogo. Então, você vai escolher um sistema de jogo que vai se adaptar, ou que você pode alterar, ou que ele é alterável para jogar aquele anime. Existem vários sistemas de jogos. Na maioria das vezes, os sistemas de jogos genéricos são melhores para você adaptar, porque eles já estão prontos para você criar o seu cenário e customizar. Mas nada impede de você pegar o sistema do Dungeons & Dragons, por exemplo, o sistema do Old Dragon, e fazer a sua adaptação para um determinado anime, né? Então, sistemas de jogo. Qual o tipo de sistema de jogos que eu recomendo? Ó, tem o GURPS, que é muito bom para você adaptar anime, tem o Daemon, o sistema Daemon, que tem, inclusive, um livro Daemon anime. Tem o 3D&T, que é excelente, é um dos mais maleáveis, assim, que você pode adaptar anime. Tem o meu lá, o mais 2D6, que é o sistema gratuito, aberto, liberado, que tem para baixar lá no meu blog. Ele também é facilmente, facinho, você adapta para anime. Inclusive, ele tem regras até para você alterar o nível de poder dos atributos, se você quiser jogar com anime, onde o pessoal, um pessoal tipo Dragon Ball, onde os personagens têm poderes épicos. Então, eu coloquei umas regrinhas lá para você jogar com poderes épicos, assim, de dar um soco, a gente estourar metade do endifício, jogar um endifício na cabeça do outro, por exemplo, né? Tem esse, tem o... os gringos têm um sistema de RPG muito bom para animes, que é um dos melhores, que é um dos melhores, inclusive eu peguei muita coisa para o sistema mais 2D6 desse jogo, que é o Big Eyes Small Mouth, B-E-S-M, né? Big Eyes Small Mouth, que é muito legal. Vou botar aqui no vídeo, no final do vídeo, os links para quem não conhece desses RPGs, né? Existem outros RPGs mais focados para anime, ou então você pode criar o seu próprio, ou adaptar uma storytelling para o anime que você for jogar. A primeira coisa para você fazer essa adaptação é desmembrar o anime. Então, você tem que transformar o anime em algo julgável. Isso é... às vezes, porque o anime é bem legal, aquela história que está sendo contada é legal, mas você pensa assim, será que dá para eu transportar isso para a mesa de jogo? Será que isso é julgável? Será que dá para ser julgável? Por exemplo, o mundo do Naruto é extremamente julgável, porque você tem... já tem as classes de personagens, você tem as cidades, você tem os níveis de poder de cada um dos personagens, então você pode criar novos personagens, criar uma nova vila, por exemplo. Uma vez a gente jogou o RPG do Naruto criando uma vila nova, uma vila diferente da vila lá da Leaf Village, né? Da vila da Folha, né? Então, você tem que desmembrar o anime, tem que ver se ele tem classe, se dá para você criar classes ou não. Se o anime não é muito julgável assim, tenta imaginar como é que você faria um jogo. Ou seja, você precisa de protagonistas, que vão ser os jogadores, você precisa de desafios, o que os jogadores vão ter que superar, né? E antagonistas, basicamente, essas três coisas, o conflito, protagonistas e antagonistas, com isso você já transforma um anime em julgável, né? Lembrando, você pode recriar episódios ou criar novas histórias, né? O cenário, você desmembra o anime, então como é que é o cenário do anime? Então você vai jogar lá no... é o Hazard, então vai jogar no Evangelion. Como é que é o cenário do Evangelion? Como é que é o mundo? O que tem no mundo? Como é que está organizado? Quais são as nações mais poderosas? O que eu recomendo quando você for fazer isso, para não ficar uma coisa muito extensa, né? Porque às vezes tem animes que tem uma Wikipedia, assim, de cenário. Você pensa na aventura que você vai mestrar, o tipo, onde, o que vai fazer, qual que é o objetivo da aventura. E aí, você cria o cenário só para aquela aventura. Depois daquela aventura que você quiser continuar jogando, você vai expandindo. Então, que aí você não tem um trabalho, né? Estou falando diretamente com o mestre. Você não vai ter um trabalho muito grande. Ai, meu Deus, eu tenho que saber tudo do cenário. Não, você vai saber apenas aquilo necessário para a aventura que você vai mestrar. Então, você vai mestrar no evento, não precisa saber tudo do cenário. Sabe, cria a sua historinha e apenas pesquise, descubra e estude exatamente aquilo que você vai lidar na aventura, né? Tipos de personagem. Quais são os tipos, né? Todo RPG, você tem estilos de personagem. Então, tem o personagem que é mais intelectual, o personagem que é mais para ação, tem o personagem que é mais manipulador, né? Apesar de, não necessariamente, todos os RPGs têm que ter classe, mas cada personagem tem que cumprir um papel em uma história, né? Então, quais os tipos de personagens que tem no anime que você vai querer colocar lá na sua adaptação para anime, né? Tipos, desmembrando bem, tipos de habilidades, perícias, poderes. Quais são as limitações dos poderes? Qual é a gradação dos poderes? Qual é o alcance? Ele pode fazer tudo? Pode fazer nada? Quais são as condições? Ah, ele só tem esse poder quando é de noite e aparece a lua cheia, né? Isso aí é legal você desmembrar do anime e escrever bonitinho. Tá lá fazendo também seu netbook de adaptação, lembra disso, né? Você tem que transformar, uma adaptação é algo que parece que é fácil, mas é difícil de fazer. Você tem que transformar aquele cenário em algo jogável, né? Qual é o tipo de história? Vai ser romance? Vai ser aventura? Vai ser horror? Vai ser tudo junto? E dependendo do tipo de história, você pode criar mecânicas de jogo para poder ajudar na simulação desse tipo de história. Então, romance, se é uma história tipo Lovina, né? Que é aquela mulherada toda, quem conquista, quem não conquista, você pode criar uma mecânica de jogo que toda vez que o protagonista lá recebe um beijo de uma menina, ele ganha um ponto, né? Ele ganha um coração lá na ficha dele. Quando ele tiver seis corações, ele casa com a menina que beijou ele a seis vezes, por exemplo. Isso aí é um RPG de romance com uma mecânica, né? Aventura, horror, vai usar pontos de insanidade. À medida que eles vão entrando em contato com o horror, eles vão ficando cada vez mais loucos, né? Então, pensar nisso para transformar o anime em algo jogável, né? Como organizar as sessões? Você pode organizar as sessões de adaptação de anime de várias formas. Pode fazer... Eu, quando adapto o anime, eu gosto de fazer como se fosse episódios, né? Inclusive dou até título. E isso já deixa os jogadores entrar no clima do anime. Ah, então esse episódio, esse episódio, vou focar mais em um protagonista. Em um dos jogadores. Os outros vão ser meio que coadjuvantes. Porque esse episódio vai ser todo mundo. Esse episódio é o episódio do vilão, né? Você pode fazer por episódios, pode fazer por cenas. Você pode fazer por capítulos, como se fosse um livro. Ou então fazer um tipo, uma história livre, no estilo bem D&D mesmo. Às vezes vai ter uma sessão que eles vão ficar só perambulando pela cidade e tudo, né? Quando eu adapto o anime, eu gosto de fazer por episódios para poder fechar e para dar aquele clima. O clima do anime ajuda muito. O legal de RPGs, de adaptação de RPGs para animes é porque os jogadores, caso os jogadores conheçam o anime e recomendo que se você for mestrar um RPG adaptado de anime, que os jogadores tenham assistido. Então você passa lá os episódios para os jogadores assistirem. Porque aí, quando começa o jogo, eles já vão entrar no clima e eles já vão... vai ser mais fácil a interpretação, a improvisação, porque o pessoal já conhece como é que é o clima do anime que vocês estão julgando, né? Uma outra coisa importante é decidir, o mestre decidir o que é cânone e o que pode ser mudado, né? Então você vai jogar um anime lá no Berserk, o que está valendo? É antes ou depois de acontecer um monte de coisa lá? Não vou dar spoiler, mas é antes ou depois de acontecer uma coisa horrenda lá no anime? Depois? É no início? É uma outra história? É dentro do universo, mas é uma outra história? Olha, os personagens do anime vão existir, vão interagir com os jogadores? Vão ser representados pelos jogadores ou não? Então decidir o que é cânone e o que não é. É muito importante decidir bem claro para evitar problemas, conflitos e discussões. Oh, você mudou isso aqui, que droga, não sei o que. Ah, não pode, o meu personagem tem esse poder, esse aqui. Não, antes do jogo define exatamente o que o personagem pode fazer e o que não pode fazer para evitar esse tipo de conflito dentro da partida. Você pode planejar campanhas ou aventuras curtas. E criar aventura curta é muito ideal para eventos, ou então se é difícil de juntar os jogadores, comece a projetar episódios curtos e fechados, que você pode resolver em duas, três horas, assim. Porque caso os jogadores comecem a jogar outro jogo, pelo menos você fechou aquela historinha bonitinha. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos continuar jogando RPG, adaptando anime e jogar RPG inspirado de qualquer forma. Jogar fantasiado de cosplay também é ótimo. E vamos continuar divulgando RPG e jogando RPG, que RPG é doido demais. Um abraço para o pessoal do evento Genkidama. Um abraço, muito obrigado pelo convite e espero que o evento tenha bastante sucesso. Então até o próximo e depois do evento eu vou liberar esse vídeo aqui no canal, aqui no canal do Nitro Vídeo. E precisar de coisa de RPG é só dar um pulo lá no Nitro Dungeon, lá tem o meu sistema pronto para baixar. Ok? Então até mais e vamos jogar RPG, que RPG é doido demais em terra.